Ah, balô, balô. Pra cá, aqui ó, né? Hã? Pra cá. Tem dificuldade de olhar pra câmera. Oi, gente lindalde, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, último sábado do ano e a gente tinha que comemorar, né? Tinha que ter um foda-se especial, a gente teve um foda-se especial no Natal. E agora, pra terminar o ano, fechar com chave de ouro, quem é que tá aqui com a gente? Lulu! Abalando geral! Abalando geral aqui. Abalando geral. A gente não vai trocar nossa musiquinha, tá? A gente até dançou aqui. Mas hoje é sábado, sábado é dia de Kia. Foda-se, 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 foda-se. Se você ainda não conhece o Lulu, essa figura aqui, todo mundo já conhece a internet, toda já conhece ele, lógico. Lucas é do site Abalei, do canal Abalei E vive abalando nos melhores eventos do Rio de Janeiro, de São Paulo Tudo que é evento, Lulu tá lá, você pode ter certeza disso Lulu tá registrando os melhores momentos, tá registrando antes, registrando depois Tá sempre infiltrada ali, né? Lulu, conta pra gente aí Você já tá trabalhando com isso tem quanto tempo? Vai, já tem quase um ano, em janeiro já completa um ano mais ou menos Tinha que fechar onde? Isso aí Nossa, foda-se Esse teu primeiro ano com influenciadores, que Lulu registra todos os eventos de webcelebridades Pra quê? Pra que situação que você mandaria assim, foda-se? Eu não sei bem se tem a ver com os eventos Mas, tipo assim, aquela pessoa que... Na vida, na vida, então, vai Aquela pessoa que só chega pra você pra pedir alguma coisa, sabe? Mas assim, só pra pedir Ela não faz um network com você durante ou não Ela só aparece pra você... Eu acho que essa pergunta não sei, né? Eu tive que falar Não Não é pra você morre, não Foi pra você morre, não É aquela pessoa que só aparece pra pedir mesmo Some da tua vida e depois aparece do nada pra pedir alguma coisa E é sempre inconveniente Assim, não é indireta pra ninguém de hoje em dia, não É da vida mesmo Porra, ele começou a falar Eu já tava aqui pensando Mandou Chamei o Lulu pra registrar o EBSA Assim, depois que passou o evento É que a gente foi conhecer o canal do Lucas e tal E aí a gente viu que assim Caraca, ele trabalha muito bem Tanto que já teve empresa chamando ele pra fazer vídeos de empresa e tal E assim Porra, ele é fera naquilo que ele faz E assim, porra, faz vídeos da EBSA O vídeo que tá aqui no canal, o teaser do evento, foi ele que fez E assim, caramba, quando ele começou a falar Falei, caraca, será que ele tá falando pra mim? Porque todo local que eu vou, eu chamo ele Chamo ele pra gravar em quase todos os vídeos, assim, de uns tempos pra cá Né, quando a gente vai pro YouTube Space O Lucas vai sempre junto, porque assim, ele entende de tudo, né? Ele dá sempre aqueles toques, assim, por trás das câmeras Que muitas vezes a gente não se toca de alguma coisa, né? Então assim, pensei até que fosse pra mim Não, não Aquela pessoa que só aparece, né, do nada A gente já conversa, a gente já veste A gente já conversa, é, eu sempre frequento a minha casa Já somos da família Agora aquela pessoa, assim, falou contigo em dezembro Aí aparece em julho, ano que vem, você pediu alguma coisa Que apareceu, tipo, né, beleza, vem agora as pedidas Sei, sei, esse tipo, assim, conhece muito bem É super inconveniente, entendeu? Aquela pessoa que não tem semancol nessa vida O que eu canso de falar, assim, ter noção, bom senso, é tudo nessa vida Isso, não, ainda que é assim, te pede uma coisa que é pra ontem Pra ontem, não vai ser não de hoje pra amanhã? Depende, depende da pessoa, né? Depende da pessoa, né? Depende do quanto vai pagar Eu, tudo tem um preço A nossa vida é corrida, é corrida, é super corrida Então, quando pode Ainda mais ilustrando evento, né? Exatamente O Lucas fica, às vezes, ele tá de manhã num evento De tarde em outro, de noite em outro Às vezes eu fico sem dormir Isso aqui não é, isso é iluminado, amor Bom, mais um foda-se pra aquelas blogueiras, sabe Que a gente vai no evento, registra tudo Aí depois, desliga a câmera, vira a cara pra você Ou tem aquelas também que nas câmeras são uma coisa E ao vivo é outra, sabe? Já apresentei várias, entendeu? Em eventos, que você vê no Stories É uma coisa, no YouTube é uma coisa E no evento é um nojinho E assim, e ao vivo lá É só ligar o Stories, a câmera Que já vira aquela coisa maravilhosa E não é E às vezes, pra eu pedir pra tirar foto Às vezes faz uma cara de tipo Ai, que saco Quem é esse cara, entendeu? Ele tá fazendo aqui, af Tá, mas assim, ó Não é indireta pra blogueira Do meio, não Não, é Não é assim, pras blogueiras, assim, do nosso convívio, não É, eu tô falando de blogueira grande, né? É, porque assim, você acaba cobrindo eventos de gente que você não tem também contato Isso, exatamente A blogueira grande que eu tô falando Abalane o ano todo Que 2018 seja um ano, assim, abençoado pra todos vocês Pra nós Pra nós Tem espaço pra todo mundo Né? Cada um fazendo o seu trabalho Cada um brilhando do seu modo Né? E o resto Foda-se É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o joinha aí Tô abalando aqui Pra ajudar uma moezinha aqui Se inscreve aqui no canal Continua acompanhando aí Que a gente vai ter muita coisa Muita novidade pra 2018 Se Deus quiser Muita coisa boa Muita coisa Muita coisa bacana E não se esquece Se inscrever lá no canal do Lucas E seguir as tretas todas Os eventos todos As webs celebridades todas Porque tudo tá lá Abalando geral o ano todo Beijo!